Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as mensagens subliminares no filme chamado Deuses do Egito E aqui eu tenho um compilado de mais de 170 fotos, nos quais estão puramente carregadas de mensagens subliminares Nós estamos falando aqui de terra oca, terra, parará, pururu, plana, neflins, giburins, tecnologias, trajes energéticos, cidades voadoras, naves espacionais Tudo que você pode imaginar que nós discutimos neste canal nos últimos dois anos, você encontra referências profundas neste filme E eu pergunto para você, será que o diretor do filme assiste o meu canal ou ele tem acesso a informação privilegiada? Então hoje você vai contemplar essas mensagens subliminares Primeiro, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva e também deixe o seu like É a semeadura do canal para que mais pessoas possam receber este conteúdo E se não conhece o meu trabalho, tem links aí na descrição Eu ensino você a remover as amarras do sistema Se você não faz nem ideia do que é isso, confere, tem um link aqui na descrição Bom, falado disso, eu vou passar para a tela do computador E nós vamos ver aqui o início do filme, tá? Deuses do Egito é o primeiro filme que eu pego frame a frame, tá? E coloco até o final do filme as imagens aqui para a gente poder debater Provavelmente pode ser que esse filme, que essas imagens, seja por ser tantas imagens Pode ser que eu divida em vários vídeos, tá? Bom, vamos lá Primeira coisa que eu acho interessante Logo no início do filme, tá? Aparece essa frase aqui Poucos conhecem a história completa De fato, isso é verdade Poucas pessoas conhecem a verdadeira história do Brasil Poucas pessoas conhecem a verdadeira história da Pangeia Pois é, a Terra no passado não chamava Terra, chamava Pangeia Olha que coisa interessante O Brasil mesmo não chamava Brasil, chamava Terra Santa Cruz Então poucas pessoas conhecem verdadeiramente a história do início do primórdio desse planeta Da criação humana, da criação divina dos anjos Então, o que fala nesse filme é que poucas pessoas conhecem a história Bom, falando disso, a próxima imagem que aparece é a seguinte Antes da história começar, o Egito foi o berço da vida De fato, o Egito é uma grande civilização que está presente desde a fundação do mundo Não como o Egito, mas tem outras palavras como Jericó, a antiga Babilônia Mas isso aqui eu vou discutir pra você com o tempo, tá? Então praticamente o Egito aqui, na descrição deles, é o berço da vida no filme Deuses do Egito Por que que eles fazem essa afirmação? Por causa da Bíblia do capítulo 6 de Gênesis Que fala que os santos sentinelas, enamorado das mulheres, desceram pelo monte Armon, Aramaico, Hermon, Hebraico E em português brasileiro, Amaldiçoado Então os santos sentinelas desceram pelo monte Que depois veio a ser conhecido como Monte Amaldiçoado Fizeram múltiplos juramentos, enamorado das mulheres lá de cima Desceram dos seus postos e decidiram coabitar com as mulheres e gerarem filhos E com isso nasceram os conhecidos como Mephilins Metade de anjos, metade de seres humanos E começou o processo de criogenia e hibridização Nós temos guiburins, nós temos colossos, gigantes Nós temos quimeras, seres de tudo que você pode imaginar Baseado no processo de criogenia e hibridização Bom, falando disso, por isso que eles falam que eles são o berço da vida Falando disso, olha só Um paraíso dos deuses que ou criaram O filme retrata bem que deuses, a palavra é de minúsculo aqui Ou como muitos vêm a conhecer como diminúrgo Mas praticamente são anjos caídos Quando você vê algum filme, alguma coisa retratando Deuses com D minúsculo Ou simplesmente antecedendo Deus ou deuses Com uma letra minúscula Por exemplo, os deuses Ou a letra Os minúsculo Representa os diminúrgos Ou como a Grécia Antiga chamava Os semideuses Então um paraíso dos deuses que o criaram Por quê? Porque foram exilados Dos céus Enamoradas mulheres Deserdaram do céu Perderam o seu posto E vivendo na terra Decidiram se tornarem gloriosos Reis poderosos de sua época Então é isso que está contando Então os deuses decidiram viver lá E o Egito realmente foi um berço da civilização O Egito hoje você encontra lá Deserto, secura E pouca vida habitando aquele local Isso acontece porque houve uma grande guerra E praticamente nada mais cresce naquele lugar Teve água Teve uma floresta em abundância Porém as guerras plasmáticas fizeram Que com aquele lugar Tivesse muita areia Coisa que não tinha no passado E ficou um local totalmente inóspito Bom, vamos continuar Junta sua criação inferior Eles falam Que eles criaram os seres humanos Na verdade eles não criaram os seres humanos Eles hibridizaram os seres humanos Eles querem sempre menosprezar A criação divina de Deus Então no filme Eles retratam É bem definido isso no filme Que quem criou os seres humanos Foram os deuses Os deuses egípcios Só que eu tenho que lembrar pra você Que quem criou os anjos caídos Foi Jesus Cristo Que criou os anjos Jesus é o nome Que a plenitude de Deus Se manifestou na carne Você tem que lembrar De um pequeno detalhe Aqui pra você entender esse filme Jesus Cristo e Deus É a mesma coisa Jesus Cristo Ninguém viu ao Pai Senão o próprio Filho Que revelou ao mundo Por que ele fala isso? Porque Deus Se revelou pra nós Em carne Manifestado Visível e palpável Como Cristo Jesus Foi a manifestação de Deus Pra que viéssemos A entender a plenitude de Deus Não Jesus Cristo e Deus É a mesma coisa A diferença é que A plenitude de Deus É o Deus que você conhece Mas a manifestação da carne Que vem os homens Serem conhecidos Mas é como Jesus Então o Espírito Santo Também é Deus Então tudo isso É um arranjo De um único ser Deus criou Não só a terra Acostume-se a esse pensamento Deus não criou só a terra Criou outros planetas Criou outras criações E no nosso universo Que nós conhecemos hoje Nós temos anjos caídos Os anjos que deserdaram Dos céus Temos anjos que não deserdaram Mas os anjos que deserdaram Dos céus Então Cristo Vou chamar de Cristo Mas é o próprio Deus Criou os anjos E muitos deles Vieram a deserdar Aí o que eles fizeram Começaram a hibridizar A criação de Deus Começaram a confrontar A criação de Deus Por exemplo Na antiga aliança Logo em Gênesis Você vê Adão viveu Novecentos e tantos anos Noé viveu Novecentos e tantos anos Numa contagem real Não é uma contagem Exacerada Exagerada Muito pelo contrário Os caras tinham Um calendário lá judaico Eu vou chamar de judaico Mas uma palavra judaico Nem existia no passado Eles tinham um calendário Que eles seguiam Muitas vezes Consideravam um calendário lunar Então realmente Tinha um ciclo do sol O ciclo climático Inverno, verão Primavera, outono E simplesmente A contagem dos anos Era a mesma Então os caras Realmente viviam Novecentos anos Inclusive Eu já tenho aqui O estudo Não sei se eu trouxe Para o canal ainda Que é o processo De gigantismo Que você produz Com o dobro de oxigênio E o dobro de pressão Atmosférica Você consegue quadruplicar O tamanho do ser humano Porque se você pega E bota o dobro de oxigênio Nessa parte aqui E comprime É como se esse cubículo Que tivesse Quatro vezes mais oxigênio Possibilitando Grandes seres Existirem na Terra Possibilitando também Que o peso deles Fosse mais leve E que eles pudessem Ser de fato gigantes Então isso de fato Aconteceu Só que aqui Eles começaram O processo de hibridização De mesclar A semente deles Com a semente humana Não estou falando De Lúcifer Coabitando com Eva Eu não cheguei Nesse nível de heresia Ainda não Estamos falando aqui De Gênesis 6 Então simplesmente Eles dizem Para os seres humanos Que eles criaram Mas quem criou Os seres humanos Foi Jesus Cristo Os humanos viviam Por volta de mil anos O sangue humano Assim como você O verá Era o sangue Na coloração de ouro Que é o ouro Monatômico Depois nós tivemos O sangue azul E o sangue vermelho Então o ser humano Tinha grandes contemplações E os anjos Temiam os seres humanos Era como era dito No passado Só que houve A queda do homem Então vamos continuar Os deuses eram mais altos Com o ouro correndo Nas veias Olha que coisa interessante Eu já fiz aqui Dois vídeos Um falando assim Eles não deixam você Viver mais de 80 anos E o outro Segredo da imortalidade Ambos os vídeos Que eu fiz Ambos tem mais de uma hora Eu explico Que o nosso sangue humano Ele tem uma coloração Vermelha hoje Resultante do ferro E nós precisamos Do ferro Ou de óxido ferroso No nosso sangue Para fazer as conexões elétricas São os condutores Só que o ferro A condutividade do ferro É lenta Por isso O nosso raciocínio É lento Por isso Nós não conseguimos Correr 80 100 km por hora Por isso Nós não conseguimos Fazer grandes feitos Porque a nossa conexão É lenta E o ferro Enferruja Com o advento Do oxigênio Que faz a oxidação Oxigênio Produz oxidação E nós envelhecemos Mais rápido Por isso É dito Meu espírito Não contém De orar com o homem Mais do que 120 anos E é o limiar Do limite do corpo humano Para o ser humano Porém No passado Era mais do que mil anos Adão e Eva Nem foi feito Para morrer Para tu ter ideia E os seres humanos No passado Por exemplo Caim Abel Todos eles tinham Sangue dourado Em suas veias E viviam Em muitos anos Alguns chegaram A ter milhares de anos Eles tinham Uma estatura O homem convencional Era da Pangeia Entre 4 a 8 metros Dependendo Da agenda Porque por exemplo Próximo ali De Adão e Eva Era 60 metros De altura Deserdaram dos céus Caíram para cá Com 8 E aí Teve as linhagens Seus valorantes ali 8 metros 4 metros Mas aqui no Egito Eles retratam bem Como 4 metros De altura Então os deuses Eram mais altos Com ouro Correndo nas suas veias Parece até que o diretor Desse filme Veio assistir No meu canal Mas não é brincadeira Aí eu falo Ao invés de sangue Não Realmente é sangue Só que é um sangue Dourado Ok Inclusive eu ia falando Sobre as propriedades Medicinais Dos metais mais nobres Por exemplo Cobre Prata E ouro São metais tão nobres Que se Hoje o seu biofísico O corpo biológico Carnífero O nosso corpo hoje Ele não consegue comportar Mais o ouro Em nossas veias Não tem a capacidade De tolerar isso Mas Para tu ter ideia Esses caras não adoeciam Porque A prata Por exemplo Nós temos hoje Um registro Do que era no passado Chamado prata coloidal Que é capaz de curar Quase todas as doenças E o ouro É muito superior a isso Então o que acontece Esses caras tinham sangue Que não adoeciam Não envelheciam Não adoeciam E simplesmente Tinha uma grande força Virilidade Corriam muito rápido E você vai ver Que esses caras tinham poderes Mas não é porque Esses caras São morros Poderosos Não Eles usaram O corpo primordial Que foi consequência Dos filhos de Adão Então Eles pegaram o corpo Que Deus criou Que já era por si só Perfeito E aí eles começaram A introduzir Os seus paganismos Nele Então vamos continuar Ao invés de sangue E podiam se transformar Em todas as criaturas Em todas as criaturas terríveis E você vai ver Que no Egito Antigo Eles se transmutavam Por exemplo Reptilianos Chupacabra Extraterrestres Tudo isso aí São transmutações O corpo no passado Permitia as transmutações Eu vou explicar isso Porque o espírito Que estava conectado No corpo Ele tinha grande capacidade De se transmutar Por exemplo A consciência humana Ela é feita Na glândula pineal Se você perder Metade do teu cérebro Não perder a glândula pineal Você não pode sair vivo Perdeu a glândula pineal E está com o cérebro intacto Já era Você não vive O que manda é a glândula pineal Ela é o laço E o enlaço Do espírito humano Com o corpo O pessoal chama de alma Mas é o enlaço Entre o espírito E o corpo E nossa glândula pineal Ela é capada Fazendo com que nós Não tenhamos poderes Não tenhamos Um desvendamento Do que nós somos De fato Então ela é capada Não sei se foi capada Por anjos caídos Ou se foi pelo Deus Simplesmente para poder Fazer com que a gente Tivesse alguma chance De salvação Porque quem muito é dado Muito é cobrado Então eles tinham Esse acesso à glândula pineal Inclusive o tempo todo Mostra referências A isso aqui E eles conseguiam Transmutar o espírito deles E usar fontes energéticas Do espírito deles Você vai entender Ao longo desse vídeo Então olha só Aqui nós temos aqui Como era o Egito Antigo Parece que é difícil De você imaginar Mas o Egito Antigo Ele tinha rios Oceanos Ele tinha uma biologia Muito grande Rica Então tinha florestas Não era deserto Inclusive o resultado De uma guerra celestial Que criou a ranhura Nos céus Foi o resultado De material específico Que nós não fazemos ideia Do que é o conhecido Como domo Ele usado Uma arma plasmática Vira areia E eu acredito Que possa ser Um tipo específico De vidro E aí virou areia E nós temos aqui O lugar que foi Soterrado Com areia E tudo se Virou ruínas Por lá Sobrando apenas Algumas pirantes E algumas coisas Bem destruídas Então eles retratam Uma boa biodiversidade Que era o Egito Antigo Inclusive você vai ver Que o Egito Antigo Ele dominava o mundo inteiro O mundo inteiro Fazia referências ao Egito Nós temos pirâmides egípcias No Brasil Nós temos pirâmides No Amazonas Nós temos pirâmides egípcias Nos Astecas Maias, Incas Na China Tudo quanto é canto Tem pirâmide do Egito Porque eles realmente Chegaram ao ponto Que eles dominaram O mundo Então você vai ver Os grandes avanços Tecnológicos deles Eles tinham Esses avanços tecnológicos E aí Olha só É evidente que Deixa eu voltar aqui Mas os deuses São só a metade Da nossa história Os anjos caídos São só a metade Da nossa história Isso é correto Tá Era evidente Que sozinhos Não conseguiríamos Modificar o curso Do destino Porque se esses anjos Não tivessem atrapalhado O curso humano Da história Por exemplo Se Lúcifer Não tivesse atrapalhado O curso humano De Adão e Eva Nós nem Nem conheceríamos A dor e o sofrimento Aí depois disso Se os anjos caídos Não tivessem namorado As mulheres Provavelmente Toda a semeadura Depois de Adão Tirando Caim Realmente Nós seríamos seres Diferentes Do que nós somos hoje Então esses anjos caídos Onde eles botam O dedo podre Estraga É inacreditável Aí eles falam Que eles modificaram O destino Modificaram o destino Para a morte De todos nós A menos A menos Que nós temos A conexão com Cristo Que eles também Querem tirar Assim A generosidade dele Não tem limite Existe uma lavagem cerebral Se você por exemplo Não se curvar Aos antigos deuses Você já era Inclusive a Bíblia Mesmo fala sobre isso Sobre por exemplo Daniel na cova dos leões Não queria se curvar Aos reis Ao rei novo Que tinha lá E simplesmente Foi julgado Na cova dos leões Aí simplesmente Ele conseguiu Sair de lá ileso Porque Deus mandou Um anjo Para o proteger Então assim A gente vê Incansavelmente Na antiga aliança Homens que não Dobram o joelho Para anjo caído E nem para demônios Transmutados em corpos humanos Por exemplo Herodes mesmo Não acredita Que aquela nhaca Lá era humana Fazendo todo o tipo De maldade E malignidade Que aquele cara Podia fazer Então simplesmente Nós temos isso aí Existe essa lavagem cerebral E fala Glorioso Glorioso Não sei o que E tal E aí passa a história Por trás desse cara aqui De sete Da bíblia E oros É uma disputa Entre os dois Aí como eu sempre Venho falar para você Se você não conhece A história do carnaval Não vem do Brasil Carnaval simplesmente É uma festa Chamada Saturnália Que veio dos egípcios Tudo é o berço O berço Da civilização pagã É o egípcio Então por exemplo Eles faziam festas E assim Era homem com homem Mulher com mulher Homem com cabra E vai imaginando Vai imaginando Homem com meteoro Opala azul É isso aí meu irmão Não tem limite Desses caras E faziam festas E festas E festas Como isso E Deus sempre Nos advertiu Que a união Do homem com a mulher É uma união Vocês dois Vocês se tornaram Um só Como carne E os caras Não Os caras O tempo todo O tempo todo Meu irmão Até o leão Foi comido Nessa história Só para tu ter ideia Pois é Eu sei que parece engraçado Mas de fato É a verdade Então é a história Dos caras Aí eu falo para vocês Olha só Estava festejando Na casa Saberia Se você estivesse aqui Olha o reto Da conversa Inclusive O prêmio Nobel Nobel não O prêmio De artista Eu não conheço Esses prêmios De atores Não faz parte Do meu nível Arcegado Mas Hollywood Faz premiações Anuais Dos melhores atores E atrizes Que enganam o povo E aí Pode reparar Que todos esses pedestais É bem parecido Com essas estátuas De ouro aí Aqui nós temos O símbolo Que é o símbolo Do Egito Antigo E adivinha só É o símbolo Dos Estados Unidos É o símbolo Do Oriente Médio É o símbolo Da China De tudo quanto é canto Sempre tem essa asa Essa águia Como símbolo De algum país Inclusive o Tartalho Também que foi dizimado Tem esse símbolo Aí tem o desenrola Na história Nós temos aqui A civilização Bem desenvolvida É o que eu falo Para vocês Nós temos aqui Obeliscos Que são fontes energéticas Eu já expliquei Sobre isso O Brasil até tinha Eu não vou mostrar Sobre o Brasil Porque eu também Não sou louco Mas Nós tivemos Obeliscos Que são fontes energéticas E pirâmides Também que são Capitalização De campo eletromagnético De fontes energéticas De outros fins Como também Passagens subterrâneas Nas quais eu vou mostrar aqui Então nós temos Essas passagens aqui Que é onde os carros Os voadores passavam Os seres passavam Então era um lugar De grande avanço tecnológico As pessoas Têm a mania De achar que tecnologia Tem a ver com Matrix Que o ápice da tecnologia A maior tecnologia Que o ser humano Pode encontrar É encontrar as máquinas Dominando o ser humano Porque simplesmente Você foi condicionado A uma realidade Realidade é essa Chamada o cyberpunk Que depende de fios Para se locomover Nós temos Sailpunk Steelpunk Atompunk Um monte de tecnologias Divertentes de evolução Na raça humana Que são muito melhores Do que a cyberpunk Cyberpunk na verdade É a tecnologia Que prende o homem A máquina Simplesmente é isso Mas esses caras Usavam o Sailpunk Que ela é discreta Mas de grande auge Na antitecnologia Que é baseada Em cristais E energia Então vamos continuar Aí tem os rituais Dos caras lá Inclusive Eu gostaria de falar Para você Você quer chamar Um demoninho Para tua casa Toca tambor Toca tambor Que você vai ver A delícia gelada Chegando na tua casa Porque Ah, mas o tambor Tem na bíblia Porque cantava Tocava-se os tambores Quando chegava Lúcifer É, exatamente Tocava-se os tambores No céu Quando se tinha Lúcifer Lá É Toca de toca Para chamar também Então assim É o que eu venho falando Aí quando eu venho falar Que funk Todo esse tipo de música Pervertida Que só vem a delegrir Mais da mulher Do homem Simplesmente Tambor Tambor É impressionante Quando você está andando de carro Mais ou menos Uns 2, 3 quilômetros Da distância Desses funk Você só escuta assim Tum Tudum Tum Tudum Aí chega perto Lá É daquela Nave menina Dessa Nava Só carinha de bunda É isso aí Então é essas porcarinhas de música Então você quer chamar diabo É tocar tambor Inacreditável E aí nós temos o que? Essa nave voadora Obviamente que aqui Lhe colocavam passarinhos Os passarinhos Para fazer com que as naves Levitassem Mas de fato Não era isso Essas naves Essas Vamos chamar de vimanas Mas essas vimanas Levitavam Devido aos seus cristais Aos seus minerais Que eram ocupados ali Minerais antigravidade Do Monte Meru Que eles extraíam de lá E a nave flutuava E eles usavam Por exemplo Algum tipo de energia Propulsão De cristal Para fazê-las andarem Aquilo retratam sobre isso Que isso não vai dar muito na cara Inclusive eles colocam a nave aqui Para você poder ter uma ideia E nós temos aqui Aquilo que Duas coisinhas Que eu quero falar para vocês Primeiro A retratação da glândula pineal É como se fosse o olho de Horus E aqui nós temos o que? Essas caixas estranhas aqui Que eles vão entregar para o cara E aí Interessante falar para você Por que que se chama Caixa de Pandora Já parou para pensar nisso? Caixa de Pandora Se eu abrir a caixa de Pandora Terá sairá todo tipo de doenças Por quê? Qual que é a origem dessa história? Primeiro Pandora Era o nome do planeta Antes do dilúvio Então Pandora É o nome do planeta O que é caixa do planeta antigo? E por quê? Por que que era o nome? Aí chega a conclusão De ser uma incógnita Mas por que que o nome Do planeta antigo É chamado Pandora? Porque simplesmente Quem mandava na superfície Da Terra era Pan E Pan É um demônio Então o Pan Ele é referenciado A pandemia Pan demônio E tão simplesmente Pangaço E tão simplesmente É tudo aquilo Que confrontava E afrontava os homens Porque a ideia Desses caras É desimar a raça humana Por isso que a família De Noé Foi preservada E aí a caixa de Pandora É as doenças Que os caras colocavam E semeavam na Terra Para desimar a raça humana Inclusive A família de Noé Foi preservada Porque Deus Colocou a mão Por trás disso Então vamos continuar Deixa eu pegar aqui Nós temos aqui Olha só Mas quanto ambos morrem Estão pendante Ao último portão Eles tem um culto De reencarnação Toda matriz pagã Tem culto de reencarnação É sempre o joguinho De videogame É como se fosse Counter Strike GTA Qualquer joguinho Morreu da respawn Você dá respawn Em outro lugar Porque é muito fácil Convencer Um escravo A trabalhar a vida inteira Sendo que na outra vida Ele pode desfrutar Não Você trabalhou A sua vida inteira Para mim Esquece a salvação Esquece a conexão Com Deus Trabalha a vida inteira Para mim É na próxima vida Você descansa Se você nasceu pobre Na próxima Você nasce rico Então é assim Que eles faziam Lavagem cerebral Você vai ver aqui Que é isso Todos são bem vindos Após a morte Que delícia Aí eu até coloquei Aqui Olha só Como escrevi Se é tão boa A vida após a morte Se é tão boa A vida após a morte Por que vão ser Anjos caídos Estão entre os mortais Se é tão gostoso Uma delícia gelada Se é tão gostoso A vida após a morte Por que você anseia Por ser eterno Na carne Por que você anseia Em ser eterno Em estabelecer As suas raízes Na terra Inclusive Ao desenrolar Dessa história Dessa filme É um anjo caído Que não queria morrer Resumo desse filme Um anjo caído Que não queria morrer Fez guerra Com todo mundo Para tentar ser imortal E você vai ver Sobre essa história Aqui Por que você é tão gostoso A vida após a morte Por que eles querem Ficar aqui Delícias Delícias geladas Então vamos continuar Aí esse cara aqui Faz a guerra O mundo inteiro Porque ele tem medo De morrer Ele não quer Ah o pai dele fala Siga o seu caminho E não sei o que E você será eterno Na outra vida Ele falou Não quero ser eterno Em outra vida Não quero ir para a morte Porque o cara sabe Ele sabe muito bem O destino que ele vai Então olha só Em mil anos de paz E começa essa ladainha aí Aí é o seguinte Esse cara aqui Tudo parece Ele vem a Esfaquear o pai do cara lá E aí aparece Aí o cara Coloca a mão no pai dele E sai o que? É sangue não Ouro Então simplesmente Os deuses da antiga Eles tinham ouro Monoatômico Em seu corpo Então Aí você fala Nossa Mas por que eles Acumulavam tantos ouros Por que eles acumulavam Riquezas incontestáveis É para simplesmente Serem eternos É por isso que eles Acumulavam ouro Porque era o material Necessário para a vida deles Por isso que se acúmula de ouro Acúmulo de ouro Tem a ver com raça Hiperbólica e ariana Aí Essa mulher aqui Ela é a esposa Do cara Que foi esfaqueado Ela vem E abre as suas asinhas É interessante Nós estamos falando De deuses do Egito Mas tem anjos no meio Olha que delícia Então é uma mistura De crenças Não É porque Simplesmente é o fato Houve uma lavagem cerebral Mas aqui Simplesmente é o fato E aí você vê Que ela vai lá E protege Aqui Ela usa a asa Para tentar proteger O marido dela E aqui nós temos A famosa Transmutação A transmutação Que simplesmente Esses seres Faziam no passado Então por exemplo Olha só Está vendo aqui Aí você fala Ah meu Isso é impossível Como é que o ser humano Pode transmutar Um resquício Do que sobrou Da transmutação É num lugar Na Argentina Chamado Fim del mundo Existe um lugar Na Argentina Que você pode fazer Uma excursão Chamada Fim del mundo Você só pode ver Uma certa ilha Você não pode chegar lá Só pode ir Quem é do exército E aí é o seguinte No mapa do Urbão do Monte Diz que essa ilha Tinha homens Que Para poder voar Os céus Transmutavam Em tochas humanas Sem brincadeira Em 1519 Tinha um mapa Falando sobre essa história Os seres se transmutavam Em fogo Voavam pelos céus E quando pousavam Voltavam a ser humanos Era um tipo De transmologia Eu não faço nem ideia Do que que é isso E eles falavam Que eles se transmutavam E aqui você vê muito bem A transmutação Dos filhos dos anjos caídos Por dois motivos Primeiro O ser humano Ele tem O espírito Que é Parte desses anjos caídos Tem grande força E graças a isso Eles conseguem se transmutar Tipo Dragon Ball Z Mesmo E outra coisa Eles tem um traje Tecnológico Por exemplo Você chega ali E fala Homem de ferro Que filme legal Isso aqui Essa porcaria De homem de ferro Homem de latro Homem de alumínio Homem de ouro Aqui Já existia Há muito tempo Provavelmente Para tu ter ideia O neto de Caim Se não me falha Na memória O neto dele É Tubal Caim Já foi ao submundo Conversar com os anjos caídos Voltou de lá Com o ferreiro Alguém com grande tecnologia E construiu Esses trajes O maluco Então isso aí Já existia Na época dos caras lá Não é algo novo Então assim Tem uma transmutação Outro cara Se transmutou Esse cara aqui É o filho Esse filho aqui Ele se transmutou Nisso aqui E esse cara aqui Ele se transmutou Nisso aqui Que é Cabeça de crocodilo Cabeça de cachorro E eles usam Esses trajes energéticos Esses trajes Com grande força Para poder lutar E esse traje É como se fosse O traje do Homem de Ferro mesmo Derruba tudo Faz Faz coisas Que você não faz Na ideia Então eles vão lá E guerreiam E aí Esse cara aqui Obviamente O filme vai passar O desenrolar a história Esse cara aqui Vai lá Faz Eu não quero ficar falando Eu recomendo que você assista o filme Mas ele tira Do cara O olho de Horus Que é o olho que é capaz De enxergar tudo É o olho da Onipresença Capaz de simplesmente Ver tudo Enxergar tudo E aí ele tira esse olho E sai sangue Dourado E aí é o desenrolar Da história Os soldados Que são conhecidos Como guiborins Eles também Se transmutam Mas a transmutação Dos soldados Do processo de hibridização Não é o mesmo processo De um anjo caído Eles se transformam Em animais Metade homem Metade animal Nós tivemos Esfinges Quimeras Homem Metade Minotauro Centauro Esses caras Que se transmutavam Em homens Poucos É isso aí É a vida do passado Então simplesmente É isso E aí Ocorre O desenrolar Da história do filme E o cara Começa a construir Uma torre E na verdade Não é uma torre É um obelisco Por que é um obelisco? Porque ele quer Usar essa energia Para confrontar Os céus Ah que delícia Conhece a história Em algum lugar Talvez Coninhold Então ele constrói Um obelisco O obelisco Ele é simplesmente Os pontos energéticos Que fazem com que Grandes civilizações Evoluam Por exemplo Obelisco De alguma maneira Ele capita energia E ele transmuta Essa energia Livre Como o Adoles Para as pessoas Não faz mal Para as pessoas Mas por exemplo Seu telefone Não está sempre carregado Sem a necessidade De bateria Então ele começou A construir esse obelisco Para usar energia Tá E fazer algo Os seus fins ali Que ele queria De guerra Tá Aí fala O Egito Acumulando ouro Tá Você vê por exemplo Essa loucura Do Egito Os caras acumulando Ouro Por isso que nós Temos o filme Jungle Tem aquela Múmia Sabe Eu esqueci o nome desses filmes Que simplesmente Os caras estão Buscando tesouros Tesouros Que estão escondidos Em catacumbas Com armadilhas Porque eles usavam Ouro Para poder serem Imortais Tá Aí Deixa eu falar Começa a falar Sobre a terra Pararacururu Plana No meio Do filme Começa a falar Construiu A abóbada Falando que um anjo Construiu A abóbada E aí Começa a falar O interessante Nessa imagem Aqui Vou só voltar Para vocês O interessante É o seguinte Neste filme Fala Que essas pirâmides Tem passagens Subterrâneas Para o centro Da terra O famoso Rolam Pararacururu Urf E aí Fala Mostra Cobras Aqui no cantinho E um jacaré Você pode ver o jacaré Aqui Porque são a Descendência reptiliana Na verdade Não é questão De ser reptiliana É porque Boa parte dos anjos São serafins A palavra Serafim Ela é originada De serpente Tá entendendo? É uma palavra Aramaica Derivada do hebraico É uma bagunça Nesse idioma Que simplesmente Representa serpente Uma hora ou outra A palavra Que representa Anjos De várias asas Também é representado Como serpentes De asas E aí Como Deus Inclusive Fala em Gênesis Que ele amaldiçoou A serpente Ela vai ter que Arrastejar Então simplesmente Ela não tem mais As suas asas E aí Fazem referência Dos reptilianos Como crocodilo Cobre Esse tipo de coisa Por isso que eles colocam A imagem aqui Tá Aí tem a entrada No centro da terra Existe inclusive Um sol No submundo da terra É o que os caras Dizem Aí fala O cara vai falando Sobre o submundo Beleza E fala Uma fogueira Que vai até o centro Do mundo Olha que coisa louca Aí você fala Mas o centro do mundo É pra baixo O centro do mundo Não é pra baixo É pra baixo Então você vê Que tudo que eu estou falando Aqui os caras Estão amplamente Ensinando aqui E vão falando O centro do mundo Pra baixo E a fonte do poder Deles A fonte do poder Dos anjos caídos É o submundo Porque aí Os nefilins Ajudam Os anjos caídos Ajudam os nefilins Eles vão Pro submundo De riquezas Poder Conhecimento E vem fazer as heresias Aqui em cima Que é praticamente O que acontece E o cara Começa a construir Esse grande homelisco Pra poder usar como energia Ninguém nunca ouviu Tanto o grande De Deus Paraná-Cururu Assim como eu devo provar Ao meu pai Que sou o melhor Ele deve avistar Isto na Serra Ao Puro do Sol Porque o cara É basicamente A história de Caim e Abel É praticamente A história de Lúcifer E Jesus Só que Jesus é o próprio Deus Só pra te avisar Que ele quer Mostrar o valor dele Fazendo grandes feitos Na terra Só que não é isso Que Deus almeja Deus almeja Que voltemos Os nossos corações Puros pra Deus Que enxergamos a luz Através do nosso coração E não tentar Produzir uma luz Que vai tentar Produzir a sombra Então praticamente é isso Aqui eles colocam Como elefante Nós sabemos que são Mabuts Devido a alguns Relatos antigos De pessoas que viajaram Ao subsolo da terra E as armadilhas Pra busca do ouro Pra busca de ouros Riquezas Busca desse olho De ouros Tudo mais E aí simplesmente Fogo A iluminação dos deuses Que eles têm E aí começa a história Aí fala que a morte Não é o fim Não, a morte não é o fim Aí olha que coisa interessante Eles falam Eu tô na número 50 Eu já vou voltar Eles falam o seguinte Todos são bem-vindos À vida após a morte Delícias geladas Mas a morte Olha que delícia Quem vem buscar Quem vem buscar Quando você morre Olha quem vem buscar você Olha que delícia Que delícia É um cachorrinho Olha que delícia Então simplesmente Eles falam assim Que todos são bem-vindos À morte Aí depois perguntam Por que que esse cara aqui Né? Por que que esse cara aqui Não quer morrer, né? Por que será? O cara faz a guerra Com o mundo inteiro Só pra não morrer, né? Aí você entende E essa mulher Ela tá no outro plano Que a morte É um lugar detestável Por isso Cristo mesmo fala Aquele que crê em mim Não morre Mas passa da morte Para a vida Porque morte É morte mesmo, tá? Então simplesmente É isso que acontece E aí acontece O desenrolar Dessa história, tá? Deixa eu voltar aqui Acontece o desenrolar Dessa história A morte Não é o fim, né? Mas no fim A mulher No final desse filme A mulher cagou de medo, tá? Cagou de medo Quando ela viu Que ela foi enganada Pelos deuses Quando ela percebeu A merda Porque ela achou Que a morte Não é o fim É porque ela acredita Nos deuses Nos deuses Aí quando ela percebeu Onde ela foi parar Aí deu um cagaço Famoso cagaço, né? Então simplesmente É essa história Por trás do filme, tá? Eu vou encerrar A primeira parte Tá? Do estudo Sobre esse filme Deuses do Egito E nós teremos Uma continuação, tá? Você vai olhar no canal Nós teremos uma continuação Aqui É só você ver O nome desse vídeo O título dele E procurar um canal O vídeo Sucessor a ele, tá? Nós vamos continuar Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações E conhecer o meu trabalho Tem um link aí Na descrição Pra você poder acessar Tá bom? Te encontro lá Forte abraço